Esse é o canal Nossa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Esse é o canal Nossa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Esse é o canal Nossa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Esse é o canal Nossa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Esse é o canal Nossa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Esse é o canal Nossa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Essa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Essa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Essa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Essa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Essa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Essa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Essa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Essa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Essa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Essa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Essa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Música 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 Ele sabe pra te parar, eu lembrei pra te parar Eu não sei que vai dançar Você não entendeia Vem 0,5, vem 0,5, vem 0,5 Chegou a hora do seu velho E aí em volta E aí em volta Tudo bem Tudo bem É porque você não entendeia Uma loja no top shot Valde o seu forte E aí em volta O que ele do vejo Esperança Esse é o canal Nossa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho.